O que é isso, music recorde? Get it, get it, get it Malousa New Mills, o poder da música Me queima presente, eu sou tipo russa Cada vez que eu gravo, deixo preocupado Não bato bem, eu gosto, vou de guerra Só fico em um paz, quem te vê do meu lado Caio contigo, caio com tus nigga Faz querer pensar que sou golpe de estado Estava presente, eu estava ausente Nika se pergunta onde tem o estado As minhas bombas nem foram testados Sou tipo russa, não serás poupado Isso um aviso pro nigga, aqui dentro de fato A desculpa será um rejeitado Tipo madeira, já ando lixado Se pegas leve, eu pego pesado Terceira guerra, depende de mim Mas nem tô preocupado, eu tô por relaxado Mas porra, hoje já fiz muito no game Inspiro pessoas que fingem que nem me conhecem Atrás da Ana e atrás da Vitória No mesmo lugar, e povo permanece O que tu pensas é sua opinião Porque a pura verdade, people reconhecem Hoje já tô distante, nika não tá parado Do shit, querem que eu digo o começo Honra lá pra ele, não sei muito formado Tipo madeira, já ando lixado Mudei de fora pra deixar preocupado Pra arrasar em quilo, pra tá mais pensado Cota mata, mas eu sei que é pecado Se deram pilha, meu tio, como mando Grava de fato, nem sou deputado Rato de frente, foi aniquilado Quando saiu da escola Fico mais raro, tipo arrede cola Tua baby mola Armada em bala, gostou da pistola Pico das bolas Carrego sangue na merda da estola Pousa mil cola Depois de uma bola, vamo jogar bola Aprendo jogando de boa Se tu quer guerra, mano tá de boa Eu tô com ele, figura na guerra Não vou falar muito, portanto, se aguento encomendo Eu sou da voz de Supreme forever Fuder com o meu grupo, tu sabes que não é fácil Sabes que eu venho aterrorizar a banda Batalhando o baço pra conseguir o que é Era uma quinta, contava no home Taiwan, 10,000 liga e diz vamos bombar Era uma quinta cheia de capim Eu só preciso da boca, que é pra capinar Ter um delinquente, que é pra capinar A minha métrica é dura, não dá pra roubar Eu sou mesmo um boi-feira Não posso negar, então vou cantar mais Que é pra vos irritar Oh shit Eu sempre nativo Bifão comigo, que é pra terem nome Tinham que estudar mais um substantivo Ok Me chamem de Helio Pitágoras Trigonometricamente e continuo vivo Meu problema é com cálpulos mechatrónicos Então não me venho com esse grupito Quando aplaudir a ti, tu morrerás Porra porque não passas de um velho mosquito Quando o meu foco é pra mostrar o foco Voltei no home pra tomar o trono Niga esperinda Muitas pirares enxadas de cachilhas Distinta as barras pra rimar com o frão Como o fim do bacão com o pó de cabina Oh shit O que a bitch faz muita mania Composita ela tem feito magia Eu que cheguei numa fase que eu não posso bifar com os boots Que figura cria Figura que fominha No É uma fucking guia pro É que eu conheço vários niggas Bifaram depois colaram no show É que eu conheço vários niggas Bifaram depois colaram Pois já fui muito no game Inspirou pessoas que viram Ok Me chamem de Helio Pitágoras Trigonometricamente e continuo vivo É o que é que eu faço 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 Malousa New Mills O poder da música